Opa! E aí meus caros dos Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu e eu tô de volta na era com Mega Man Legends. É meus caras, o negócio é doido. E olha só, olha só, agora eu tô com um controle bem legal, eu posso girar a câmera livremente com DualShock. Caramba, isso é muito legal, esse efeito aqui, só que tá invertido aqui, né? Com analógica aqui, peraí, deixa eu ver se tem como resolver esse problema. Eles adicionaram essa função no Mega Man Legends 2, que normal, ok? Muito melhor assim. É meio sensível, nossa, mas tudo bem. Achei um olho verde, ok, que que é isso? Um olho verde. Cara, olha só como é legal jogar desse jeito, coisa... É, eu comprei um controle novo, né? Pra quem tá no meu canal, sabe. Eu comprei esse controle novo e, tipo, tá muito bom. Um controle... Ok, eu vou começar por você, Mega Man. Eu sei o alíceano como a trás da minha mão. Ok, agora eu vou receber a ajuda da Yuna. Que tá no corpo da Matilda, que é a mãe da Ro. A Yuna é uma dos dois... Como é que eu posso dizer? Sistemas... Hum... Como é que eu vou fazer aqui? Ah, ok. Como é que eu posso dizer? Existe esse sistema mestre, né? Que foi construído para... É... Como é que eu posso dizer? Gerenciar o planeta Terra. Depois que os seres humanos se foram... Apenas um sobrou. Que também foi chamado de mestre. O sistema Elise não existe pra... Né? Proteger ele. É... Mais lento nesse lugar. Se você aumenta a gravidade relativa, Você deveria ser capaz de lhe romper. É... Só que o último ser humano é o mestre. Ele resolveu sair de Elisa, porque ele era infeliz. Junto com um... Como é que eu posso dizer? Um caçador de irregulares. Um Maverick Hunter chamado Mega Man Trigger. Que é o nosso camarada aqui. Na vida passada dele. É... Que eu não consigo quebrar ali, porque eu preciso de aumentar a gravidade. Ok. O que você vê em frente de mim é que a gravidade é feia. A gravidade relativa na outra gravidade é feia. Você pode lembrar tudo isso, Mega Man. Ok. É... Como eu tava dizendo. Eles querem, tipo... Apagar, né? As pessoas que existem atualmente. Do mundo. Com o programa de reinicialização de carbonos. Para... Trazer de volta os antigos. Que são os humanos. Através de um processo de clonagem. Utilizando o código genético do Mestre. Mas para isso eles precisam capturar o Mega Man. É... Porque o que existe nesse mundo não são seres humanos. São carbonos. Uma mistura entre... Um híbrido. Entre... Humanos e... Replóides, né? É... Aqueles mesmos do Mega Man X. Porque Mega Man Legends é o último na linha cronológica, né? Da série Mega Man clássica. Mega Man X, Mega Man Zero. É... Mega Man VX, né? E por último Mega Man Legends. Caraca, tá difícil aqui, hein? Eu não consegui legendar o vídeo anterior. Eu... Não sei porquê. Tinha dado um problemão na hora de legendar. Uns bugs... Bizarro. Caraca, isso aqui não é destruído, não? Eu tô conseguindo uma boa grana, pelo menos. Eu não consegui, hein? Eu tô aqui falando sobre isso. Eu não precisava... Eu preciso destruir isso pra poder... Atravessar. É verdade. Senão a porta não abre. Como é bom jogar com Com o analógico duplo aqui, cara Fica muito mais fácil Olha, eu realmente recomendo Quem for jogar Mega Man Legend 2 Jogue com o controle com o analógico duplo Você tem mira livre, né Algo muito parecido que é com Com os jogos atuais O Legend 1 não tem isso É, uma pena Pelo menos até agora, né Se a Capcom não lançar uma coletânea Eles podem resolver isso Eu sei que nessas celas aqui que eu tô Eu preciso derrotar todos os inimigos pra prosseguir Tá, cuidado com o chão elétrico ali Eu tenho as botas anti-paralisia, né Eu posso pisar ali à vontade Eu só preciso equipá-las, né Tá, vamos ver o que que temos aqui Pode controlar a gravidade E posso baixar dados Controle de defesas Gravidade de alta É marcada por linhas de gravidade Áreas Tá bom Se você baixar a gravidade relativa Você será capaz de pisar mais alto do normal Se você aumentar a gravidade Sua habilidade de pisar Vai ser, proporcionadamente, diminuída Mas você já sabia disso, não é Ok Você também pode usar esse panel de controle Para baixar a informação sobre Olytheon Data download Aqui Área de defesa Muita gravidade Normal Aumentar a gravidade Ou diminuir a gravidade Diminuir faz o Mega Man pular mais alto Ficar mais leve Aumentar Deixa tudo muito mais pesado E olha o que eu vou fazer Fica aqui em 2G Sei lá Ó Viu que o pulo do Mega Man Tá pesado Isso porque eu tô com a bota De pulo alto, né Basicamente ele tá quase dando O pulo normal que ele dava antes Sei lá No Mega Man Legend Zoom Aliás, não tem botas, né Nesse jogo, algo assim É Tá, agora eu posso quebrar aqui, né Com a gravidade e tal Ok Tem um baúzinho Quarenta mil zen Energia de PEC Ômega Aumentar a energia ao máximo, né Data download Bade escotilha Sistema de controle Escotilha não registrada Foi detectada dentro da Shutter Bay Acessa... Acessa a baía da... A área da escotilha Foi cortada Incapaz de identificar o controlador Total Mudar a gravidade Aumenta a gravidade Pra eu poder subir Não, aumenta não Diminui, né Ou isso Tá faltando aí Newton ligou Ele tá querendo a lei dele de volta Ok, vamos lá Agora posso ir por aqui Tá, não preciso matar os inimigos de novo Ok, ótimo Aliás, eu acho que eu nem preciso matar eles nessa sala em questão Nossa, a gravidade ficou pesada de novo Ah, sim Porque eu passei por aquelas linhas A gravidade aqui é diferente Ai, que bichinho chato Tá, devo seguir com a gravidade pesada Não sei, vou seguir Vai que eu encontrei alguma coisa legal Pra quebrar no chão É que eu não me lembro do layout dessa área Tá, aqui eu vou precisar diminuir a gravidade Ok Pra alcançar ali em cima Eu nem sei se tem alguma coisa ali Eu não vejo nada Aparentemente eu não tenho nada ali, né Aliás, essa música aqui que tá tocando Ela é muito Mega Man Clássico Sei lá Na verdade ela me lembra as músicas que tocavam Também no desenho do Mega Man Que passava Quando eu era criança É Aí tem uma coisinha de Mega Man Clássico nessa música Tá, mas eu não sei se tem alguma coisa aí Que passava Ou eu não sei se você está ficando Não sei nem se eu não sei se eu não sei A data Ou eu vou seguir Não sei se eu não sei se eu não sei explicar Eu não sei se eu não sei se eu não sei mas Eu não sei se eu estou Entendido É O que eu sei uma passagem aqui deixa eu ver a alteração de gravidade nenhuma tem vários locais pra acessar aqui em trancada deve ter a ver com algo a ver com o sistema de gravidade ok eu não consigo entrar ali com a gravidade aumentada ok vamos enfrentar aqui os mini-boss chatão aliás os inimigos eles se comportam de maneira diferente aqui dependendo da gravidade alguns vão parar no teto se a gravidade tá leve né no caso de pesado eles ficam aqui no chão eu preciso urgentemente melhorar essas armas do negamento eu preciso voltar e fazer aquele meu farm mas não dá pra voltar agora e por enquanto não aqui tem um painel opa ok agora baixou os maus itens na do mapa e deixa eu ver deve ter ficado faltando coisa ali embaixo é vamos diminuir a gravidade vamos ver o que acontece data download 80% da energia operacional será realocada para o programa de reinicialização de carbonos e aí é é se alguma uma distração de energia impacta a operação contate a mãe unidade mãe ok é e 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 Peraí... O que é isso? E aí Oi Caramba mano, que coisa Vai completar essa parte do mapa aqui Pra não deixar nenhum pedacinho Tá, dá pra entrar aqui agora? Dá Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Eu não sei se eu vou subir não, eu vou descer Parece que tem um item ali embaixo Não vou atravessar ali pra não cancelar a minha gravidade A gravidade A gravidade da outra área é pesada né Ou algo assim Ah Fiz muito bem em aumentar a gravidade Eu posso entrar nesses Ah, nesses tanques aqui E dentro tem um baú Booster Pack Omega Hummm Gostei do nome hein Vamos ver o que que tem aqui Booster Pack Ataque mais 3 Energy mais 3 Rap de 1 Hummm Vou tentar alterar um pouquinho aqui Vai Energy Pack Omega Booster Pack Omega Mudar Algo que melhore bastante aqui É Dimin produje um pouco o meu alcance né Na Música Queda Ataque mais 4 Mas mais 4 Vai aumentar maiscase mais um ataque não vai ter mudança rapid fire rapid mais quatro algo que aumente rapid e ataque aqui porra bless por enquanto vai ser isso aqui meu alcance ficou um pouco baixo é mas não sei se o que ficou mais rápido tiro ó ele tá mais inesgotável eu posso atirar vários tiros de uma vez eu achei outra sessão aqui ó que maldade ok a controle de defesa do sistema de rebote né na sistema de controle de defesa dos rebotes aviso intrudos intrudos detectado repito o intrudos foi detectado em dentro de ele liberando todos os rebote prioridade sistema de defesa e materiais da gravidade é deixa assim mesmo tá tranquilo tá favorável é favorável pra mim aqui tem alguma área que eu ainda não explorei antes de avançar deixa eu dar uma olhada no mapa ali pra firma que ela top tem que eita apertei o botão errado aqui foi mal gente é então parece que tão caminho a não ali é só um círculo ok vou seguir então para onde eu tenho que seguir é isso aí eu espero que seja isso mesmo bora lá eu preciso aumentar então meu poder de fogo talvez acho que vai ser melhor não sei o poder de fogo tá bem alto tá no mesmo nível anterior a diferença é que tá tirando mais rápido e com mais né sem intervalo de recarregamento ok o elevador tá temos uma outra área aqui é um pouco parecida deixa eu ver se não tem nenhum como eu posso dizer nenhuma porta além daquela na não tem tá fechado ok preciso matar os inimigos e aí isso aqui é o que é lava é a eita só com dano só com dano para embora e para show precisava saber né aqui as bestas queria eu só queria saber só para testar é isso é e aí e aí e aí e aí no sopa o manhã de todos os inimigos eles estão mais recente na minha opinião que nem inimigo é uma armadilha o negócio tem muita vida né então bom lugar para formar dinheiro também pessoa não é o melhor lugar mas é galera e aí um chato e aí e aí e ih Eu preciso diminuir a gravidade pra poder quebrar aqui. Eu vou encontrar o painel em breve. Uma porta aqui, outra ali. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Hum. Tem muitas portas. Oh não. Droga, fiquei preso com esses caras. E não tem mais nada aqui, além deles. Ok. É uma trap room. Trap cave. Pera aí. Equipment. Equipment. Ah, Buster Party. Hum. Fazer o seguinte. Power Raise Alpha. Eu não tenho Omega, né? É, por enquanto não. Vai ficar com esse aqui. Gostei dessa configuração nova. Ela tá com pouco alcance, mas... Dano e velocidade de tiro, além de intervalo entre recarregamento, é quase nulo aqui também. Então tá ótimo. Estou satisfeito. Caramba! Geralmente tá voando aqui, como se fosse... Eita! Gravidade reduzida pela metade, é isso aí, hein? Qualquer pancadinha você sai voando. Ah! Ei, 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 ei! Opa! O que foi isso? Ah! Ele tava detectando a presença do inimigo, mas já morreu, já. Esse, é, ele tem anteninhas de veneno, igual do Chapolin. É. Tá, nessa sala não tem nada. Eu não preciso voltar aqui. Eu acho. Ah, eu não creio que eu quero passar por ali agora. Então vamos voltar. Eu preciso dar um jeito de aumentar a gravidade. Pra eu quebrar aqui, vamos ver. Eu preciso dar um jeito de me enganar. Deixe o minimapa ligado aqui. Já tava já, né? Mas... E aí? Tá trancado. Preciso derrotar os inimigos. O que importa é que eu quero passar por aqui? Rápido! Sim! 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 É isso! Quase! Dele! 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 Mano, eu vou sair de Elisa um rico Quer dizer, Mega Man não vai sair de Elisa, né? Mega Man ele é, gente 3 ainda não foi lançado Ops Tristeza Tá cancelada Ok, vamos pegar isso Eita Eu devia ter percebido ali pelo Pelo radar ali Que não tem Nada aqui, ok Sniper Unity Omega Vou aumentar o alcance ao máximo Ok É um item bem Bom Mas era uma área Completamente opcional, como podemos ver Ah, eu quero quebrar o chão Tá, eu vou mudar a gravidade Então, só Aqui, eu acho Não tenho certeza Pera, eu não quero entrar aqui nessa sala Porque, né Não tem nada lá Não sei, inimigos A gravidade ficou pesadaça Calma aí, com licença Tô passando É muito importante pegar essas munições Porque aqui não tem muito como você se recarregar com o Data não, hein? Se você voltar pro início Você até pode, mas No calor da batalha E literalmente Os vistas tão até pegando fogo Você vai precisar pegar os recuperadores Oh, essas botas ajudam muito Pra evitar aí o dano de fogo, né A gravidade tá pesada Eu, se eu voltar ali A gravidade volta Fica leve, né Deixa eu ver Não Continua pesada A partir do momento que eu entrei ali A gravidade mudou Na base inteira Ok Então, eu posso aproveitar essa ocasião Pra quebrar o chão Não? Pera aí Esse chão não quebra Ah, eu achando que esse chão quebrava Ah Não quebra Fica trollado Ah, que lerdeza andar assim, hein Os inimigos não respawnaram Ótimo Que bom É, mas aqui eu posso quebrar, né O chão aqui Eu vou precisar fazer isso Tá, tudo bem Menos mal Me sinto menos Ah Prejudicado Ok 36.010 G Sistema de controle De controle de laboratório médico Todos os Médicos e Como que eu posso dizer Instalações relacionadas Estão Atualmente Sendo Invadidas Por execução Ah Tá De carbônio, né De reinicialização De carbônio O atenção Aos sistemas médicos Por Unidades não mãe É proibido Unidades foram construídas Para contactar Mas se a manhã Não tensão For necessária Ok Ah Diminuir a gravidade Isso aqui tá me dando Pistas Das localizações Aqui e tal Isso aí parece que tem um ET ali Ali embaixo também Não sei pra onde eu devo ir Então eu vou seguir pra aqui Pesou geral É aqui que tinha um ET? É aqui que tinha um ET? Será perrou? É, se eu seguir lá parece que tem um ET mesmo, hein Não tem nada aqui Ótimo Ah, mas vai ter quando eu vou voltar Tem certeza Refrator gigante Ei, você pode usar esse refrator depois Ok Eu posso usar esse refrator depois É, eu não vou poder vender ele Mas ele vai ser útil Não tem inimigos aqui Sério Que bom Dei sorte E ali, né? A gente deve estar se perguntando E do outro lado? Aqui parece que eu avanto na história Eu não tenho certeza Mas eu A gravidade não alterou Ah Por que eu nem aqui pulo as botas comuns É mais rápido Pera aí Não, vou assim Vai que eu encontro o bicho de fogo Tá trancado Deve ter a ver com a gravidade Oh, não Pera aí Deixa eu quebrar aqui Gravidade Gravidade Decrease Abaixa a gravidade Eu posso atravessar Agora posso entrar, né? Ei Já passei por aqui É outra porta Ah, vocês de novo E já achei a porta ali Deixa eu ver se não tem outra Eu quero mapear essa área toda Pra não ter nenhuma dificuldade depois em me localizar Ah, eu vou achar que ficou faltando alguma coisa Aí eu vou ter que ir voltar Aí quando eu vou voltar Não vai ter nada Aí eu vou me frustrar Então Pra que se prevenir Eu posso Quer dizer Pra que é imediato Eu posso se prevenir, né? Já é invertendo Olha aí Os fatores aqui Dizem que não alteram o produto Mas é mentira Olha Tá Deixa eu ver O que esse cara Droppou a munição E dinheiro É VITO Ah, ok. Vamos entrar no tanque antes que eu faça alguma coisa com a gravidade. Tá, 10 mil vênis. Ok, tô aceitando. Ah, agora eu posso baixar o mapa. Beleza, agora sim. Devo mexer com a gravidade. Algo me diz que eu devo mexer, mas... Se calhar, mano. Acho que não. Vou querer ir pra lá, né? Mas... É, é isso aí. Vou voltar. Vamos ver o que tá dizendo aqui. Sistemas de controle de Telecom Sport. A manutenção é necessária nos portões de teletransporte na área de habitação atualmente fechada. A manutenção será realizada em todos os portões na área de habitação, depois da ativação do programa de reinicialização de carbonos. É, eu não vou permitir. ... Tá, eles voltaram. Olha, não. Eu não quero reenfrentá-los. Não, mas o jogo quer que eu reempreite ele. Ok, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Eu preciso... Reativar o teletransporte de volta pra terra. É... Fazer pelo menos só mais um pouquinho então. Eu vou precisar... Comprar equipamentos novos, né? Me fortalecer um pouquinho mais. Algumas das minhas armas. Comprar os presentes pro Roll, fazer o que tem que fazer. Tem muita coisinha... Eita! Todos os lugares. Tem muita coisinha pra eu fazer aqui. É... Algumas das quests que eu preciso realizar ainda também. Veja, deu 40 minutos. Eu... Estou... Estou... Estou avançando. Ok. Segue reto, segue reto. Vamos quase lá. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Está que pula melhor para trás. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Ainda não! Parece que você chegou até a área residencial. Isso traz qualquer memórias? Acho que é melhor eu parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Área residencial. Ok, então por aqui eu vou parar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça aí do seu like. E não se esqueça de passar lá no meu canal. Temos live lá quase sempre e vídeos também. Eu agradeceria se todos pudessem ir lá, dar uma participada, uma olhada. É bem legal. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Eu vou ficando por aqui. Então, a gente se vê. Tchau, tchau. Falou.